Nós não conseguimos. Quem é esse cara? Já imaginou pra onde vai seu dinheiro dos impostos? Minha vez. Toma, continua em frente. Mexi-me piloto automático. Eu tô me sentindo bem diesel. Família é tudo que importa. Uma sugestão. Se transforma numa bola, esmague esse robô. Nossa, onde aprendeu a dirigir? Aqui, no seu carro. Aprendi agora mesmo. Eu não alcanço. Fica mais perto dele. O quê? Fica mais perto. Pisa no pedal. Ah, este pedal? O outro pedal. Uh! Ah! Vocês querem parar com isso? Oh, que fofinho. Vamos ficar com ele? Ah, fala sério. Como uma coisa tão bonitinha pode ser tão terrível? O carro tem seguro, né? Cai fora. Isso não parece bom. Não, esse bip é ruim. Joga isso fora. Tô tentando. Joga pela janela. Joga por qualquer lugar. Ah, não consigo tirar. Tá, eu vou parar o carro. Já saiu? Não. Calma, fica parado. Tá indo. Tá indo. Ainda tá aqui. Sai de mim. Ah, eu mandei bem. Ah, eu mandei bem. Sonic! Não, 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 não. Ei. Ei. Você tá bem? Acorda. Acorda. Pegamos ele? Oh, não. Estão ali. Esses dois sabem mesmo sobreviver. Vamos levar um papinho? Cola aí na parede. Olha, eu nunca vou sentir a sua falta. Seres humanos não são confiáveis. São burros e me importo pouco com eles. Mas minhas máquinas são aplicadas implacáveis. Elas são tudo pra mim. Um tirói? E aí hmm? E aí